Oi, pessoal do YouTube! Hoje o vídeo sobre Dermacol vai ser um pouco diferente. A gente trouxe alguns colaboradores para opinar qual sabor eles preferem. Isso vai ajudar vocês, clientes, a decidir também qual sabor comprar. Então, bora lá! Meu favorito, pitaia. Ele traz uma harmonia e é docinho. É incrível. Eu gostei mais do Blueberry, porque ele combina com o clima de verão. Vai! Pera que a piscina que eu passei é ruim aqui. Gostei mais do Blueberry, porque ele é mais refrescante. O de Blueberry, hein? O de Blueberry é mó bom. Porque ele é bem docinho. Pode. O de Blueberry, porque ele é mais docinho e esconde o resíduo do colágeno. Olá, eu sou a Monique. Eu faço parte do time de pesquisa e desenvolvimento. E eu tive participação ativa no desenvolvimento do colágeno da Lauton. Vou deixar aqui também. O meu favorito é o de pitaia, que eu acho que ele não tem um sabor muito enjoativo, que nós conseguimos tomar ele todos os dias. Olha, a parte da Beyoncé, olha. Diz que cada cliente tem um gosto pessoal, alguns tem um... Gostei muito do Blueberry, porque ele clima... O cara vai achando... O cara tá sendo risada, não dá? Vai, um, dois, três... Espera! Ai, eu perdi. Você fez assim, eu perdi. O que que eu ia falar? Deixa eu me concentrar, senão eu vou dar risada. Você que vai dar play? Já tá, Roberto. Ah, você tá de brincadeira.